Beijo Flor Tinha uma chance para te dar Quis ignorar minha memória Depois de tudo o que fizeste Pensei que tinhas aprendido E eu até acreditei Que tinhas mudado E da primeira vez Depois de tudo o que eu te dei Para isso tem minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu descobri que era mentira E vi que nunca vais mudar Por isso eu quero que Vais embora 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 Eu só te dei amor E tu só causaste dor Pediste por favor E eu não guardei rancor Prendi com o meu melhor amigo Que só me alertava do perigo E só Deus sabe o quanto eu estou Arrependido E da primeira vez Depois de tudo o que eu te dei Isto é a minha confiança Isto é a minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu vi que tudo era mentira E vi que nunca vais mudar Por isso eu quero que Vais embora 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 Vai embora Embora Vai embora, embora, vai embora Já não vale a pena correr atrás de mim A nossa novela já chegou ao fim Eu já descobri que tu só sabes mentir Tu não me mereces e só sabes fingir Já não vale a pena correr atrás de mim A nossa novela já chegou ao fim Eu já descobri que tu só sabes mentir Tu não me mereces e só sabes fingir Vai, vai te embora Vai embora, 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 vai embora Embora, 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 embora Vai, vai... 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 Vai, vai...